Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de autorização do processo de licitação para a captação de água do lago Paranoá aqui em Brasília. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Boa tarde senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente da república Michel Temer, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Em nome de vossas excelências, gostaria de estender os cumprimentos a todos os colaboradores do governo federal e do governo do Distrito Federal. Cumprimentar a representação do Distrito Federal no Congresso Nacional, aos senadores, deputados federais. Cumprimentar da mesma forma a representação da Câmara Legislativa, a todos os parlamentares que diariamente representam a sociedade do Distrito Federal. Me permita, presidente, fazer um cumprimento especial à defesa civil do Distrito Federal, à defesa civil nacional e festejar fruto desta parceria que o governo federal e o governo do Estado promovem no sentido de buscar permitir e garantir algo tão precioso, tão fundamental e que lamentavelmente em face às circunstâncias climáticas tem se tornado tão escasso. O Brasil vive uma condição hídrica que chama ou alerta a todos nós da necessidade de investimentos, da necessidade da conscientização, da boa utilização da água. E o seu governo, presidente, tem orientado aos seus colaboradores e a orientação no Ministério da Integração Nacional, tem sido no sentido de não medir esforços para que possamos responder e também agir de forma preventiva para evitar os constrangimentos da ausência hídrica, seja para o consumo humano, seja para a produção. Esta semana última, presidente, tivemos um marco histórico no que diz respeito aos investimentos e à oferta hídrica para o Brasil. O seu governo, somado àqueles que lhe antecederam, tiveram a oportunidade de entregar para a região mais seca do nosso país, seguramente a primeira etapa da maior obra hídrica da história do Brasil, a transposição do Rio São Francisco. Uma obra sonhada em que Dom Pedro foi o primeiro a fazer citação a respeito da mesma, de que não pouparia sequer qualquer riqueza da coroa para fazer chegar água aonde não existia, particularmente aquela região. E na última sexta-feira tivemos a oportunidade de ver o curso do Eixo Leste da Transposição, que sai do reservatório de Itaparica, no estado da Bahia, fronteira com Pernambuco e Alagoas, entregando até o sertão paraibano, passando pelo sertão pernambucano. Somado-se a isso, diversas outras obras estão em execução, seja pelo Nordeste e por outras regiões. E aqui hoje temos o privilégio, presidente, de assinar a autorização, por sua orientação, da liberação de recursos na ordem de R$ 55,5 milhões, para que o governo do Distrito Federal possa imediatamente promover o certame licitatório, que resultará um importante investimento que estará a agregar aos esforços do governo do estado no sentido de evitar. Primeiramente, o racionamento, que hoje já está no convívio de alguns setores da cidade, e das regiões que compõem o Distrito Federal. Mas, principalmente, além de evitar o racionamento do hoje, nós estamos investindo para que evitemos o colapso do amanhã, agindo de maneira preventiva, de maneira consciente. E acreditamos que a solução apresentada pelo governo do estado haverá de trazer oferta hídrica, haverá de trazer tranquilidade para a população do Distrito Federal e da parte do Ministério da Integração, particularmente da Defesa Civil, o conforto de que estamos cumprindo com a orientação presidencial e, acima de tudo, trazendo qualidade para a população brasileira. Muito obrigado. Para uso da palavra agora, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Roleberg. Prezado presidente Michel Temer, prezado ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho, prezado senador Antônio Carlos Valadares, líder do PSB, prezado senador Hélio José, prezado deputado Augusto Carvalho, prezado deputados distritais, deputado bispo Renato, deputada Liliane Roriz, prezado Tadeu Filipelli, prezado presidente da Caesb, Maurício Ludovici, presidente da DASA, Paulo Salles, secretário de Defesa Civil, coronel Bezerra, prezados secretários de Estado aqui presentes, dirigentes de empresas, administradores regionais, lideranças empresariais, comunitárias e de entidades da sociedade civil, prezados membros da imprensa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero agradecer a vossa excelência, agradecer ao seu governo, agradecer ao ministro Hélder Barbalho por esse apoio, por essa ajuda à população de Brasília. Desde o primeiro momento em que estivemos com o ministro Hélder Barbalho, mostrando a gravidade da crise hídrica no Distrito Federal, ele prontamente se colocou à disposição, através da Defesa Civil Nacional, de nos ajudar preventivamente para fazer essa captação emergencial no Lago Paranuá. Nós estamos vivendo uma crise hídrica fruto de mudanças climáticas. Nós tivemos nos últimos dois anos uma média, um volume de chuvas muito abaixo da média histórica do Distrito Federal. E para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, até aqui nesses dois meses e meio, nós tivemos quase 35% a menos de chuva do que tivemos no ano passado, que já foi abaixo da média histórica. E o nosso governo, senhor presidente, apesar de todas as dificuldades financeiras, e vossa excelência é testemunha do esforço que estamos fazendo para promover o equilíbrio econômico e fiscal de Brasília, nós não poupamos esforços no sentido de garantir os investimentos necessários para promover a segurança hídrica no Distrito Federal para as futuras gerações. Já, juntamente com o Estado de Goiás e com o apoio do governo federal, nós estamos fazendo a captação do Lago de Corumbá. É uma obra de 540 milhões de reais, 270 milhões de responsabilidade de Goiás, deputado Lira, e 270 milhões de responsabilidade do Distrito Federal, que já no primeiro mês do governo, quando conseguimos o empréstimo com o Banco do Brasil, boa parte desse recurso, deputado Augusto Carvalho, nós utilizamos, e a deputada Liliane Roriz estava presente quando retomamos essa obra, que estava paralisada desde 2013, nós retomamos, garantimos os recursos necessários para a continuidade dessa obra. É importante registrar que a parte de responsabilidade do Distrito Federal vem caminhando muito bem sobre a liderança da Caesb. E esta semana tive a notícia muito boa do governador Marconi Perillo de que o Ministério das Cidades estava retomando, a partir de um acordo da Saneago com o Ministério Público de Goiás, os recursos necessários para a continuidade dessa obra do lado da responsabilidade de Goiás. Mas, além disso, presidente, nós estamos fazendo uma captação no sistema torto-bananal, que ainda com recursos do FCO, que entrará em vigor, ainda em funcionamento, ainda este ano, uma captação de 700 litros por segundo. Também estamos fazendo uma outra captação, no córrego do Gama, no córrego Crispim, que vai garantir uma captação de 200 litros por segundo. Também, ainda no nosso governo, nós fizemos a licitação e a contratação da empresa para fazer a captação definitiva do Lago Paranoá. Essa é uma obra demorada, uma obra cara. Contamos também com o apoio do governo federal para que possamos ter os recursos que nos permitam iniciar essa obra. Além disso, senhor presidente, e vossa excelência, nosso convidado, fazemos questão da sua presença, inauguraremos, ainda no mês de março, a estação de tratamento de esgoto de Águas Lindas, uma cidade do entorno de Brasília, e que todo o investimento foram feitos com recursos do governo federal e da Caesb, e que vai garantir toda a coleta e tratamento de esgoto na estação de tratamento de esgoto mais moderna do Brasil, garantindo a qualidade da água daquela barragem do descoberto que abastece dois terços da população de Brasília. Mas ainda estamos fazendo obras de drenagem, obras de rede de esgotos e de pavimentação nas áreas mais pobres de Brasília, como Sol Nascente, como Buritizinho, como Porto Rico e também áreas de classe média como Vicente Pires, que são áreas fundamentais, especialmente neste caso, Vicente Pires, para garantir a qualidade da água do Lago Paranoá. Mas hoje, o que nós assinaremos aqui, o que V. Exª assinará para Brasília, é uma captação emergencial que será feita no Lago Paranoá, que vai abastecer regiões próximas ao Lago Paranoá, e a água que anteriormente ia para essas cidades será transportada da barragem de Santa Maria para uma elevatória no Parque da Cidade e bombeada para cidades que hoje são abastecidas pela barragem do descoberto. E já amanhã sairá publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Distrito Federal, a licitação por pregão eletrônico para a contratação dessa captação emergencial, porque temos muita pressa. Como disse muito bem aqui o ministro Helder Barbalho, nós estamos tratando de uma obra de caráter emergencial para minorar os problemas, para atenuar os problemas da população de Brasília, que hoje nós sabemos o desconforto que o racionamento provoca, o racionamento absolutamente necessário neste momento. Mas tenho dito que o enfrentamento com sucesso da crise hídrica no Distrito Federal não é responsabilidade apenas do governo local ou do governo federal, a quem mais uma vez agradecemos. É uma responsabilidade de todos. Nós temos que mudar a nossa cultura de relação com a água, evitando desperdício, buscando meios mais adequados de irrigação, de maior eficiência e ao mesmo tempo também buscando reduzir o consumo e evitar o desperdício. Portanto, senhor presidente, é com muita alegria e com agradecimento que nós estamos hoje aqui para celebrar essa decisão do governo federal de ajudar Brasília no abastecimento de água. Muito obrigado. Neste momento, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbário, assina o despacho autorizativo do processo licitatório para a implantação do sistema de captação de água do Lago Paraná. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o governador Rodrigo Roemberg, o Helder Barbário, ministro da Integração Nacional, os senadores Antônio Carlos Valadares, Ed José, nosso deputado federal Augusto Carvalho, senhoras e senhores e senhoras deputadas distritais, o senhor Maurício Ludovic, presidente da Caesb, Paulo Salles, diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que ontem mesmo, quando o ministro Helder Barbário me ligou, dizendo de um drama que acomete Brasília já há algum tempo. Eu confesso que estou morando praticamente em Brasília há 30 anos e jamais, governador, eu assisti a uma crise hídrica como esta que, vossa excelência, os habitantes, nós todos os habitantes de Brasília estamos enfrentando. Então, quando o Helder Barbário me ligou no dia de ontem para dizer que iríamos autorizar 55 milhões de reais para este auxílio, evidentemente que acedi imediatamente, até porque a água, para dizer o óbvio, é uma fonte de vida. Então, nós temos que cuidar muito disso. E eu vejo, com muita alegria governamental e cívica, que o governador Hollenberg usará as águas do lago Paranoá em caráter emergencial, porque basta verificar a descrição robusta que ele fez das várias medidas que estão sendo tomadas para a captação de águas de outras fontes, portanto, para alimentar Brasília e evitar qualquer hipótese de risco de falta d'água. Este nosso governo, vocês sabem, é um governo de diálogo e um governo que vai atrás das questões mais emergenciais. Algumas emergenciais de curto prazo, outras emergenciais de longo prazo. O caso do Nordeste, que o Helder Barbário mencionou, é do tipo emergência de longo prazo, porque é um trabalho que foi realizado, iniciou-se há 15 anos atrás, e eu confesso, governador, o Helder estava conosco, estávamos juntos, que foi emocionante verificar as águas chegando, depois do acionamento das máquinas da transposição do Rio São Francisco, verificar a pujança das águas chegando no Rio Paraíba, que já estava em face da seca de mais cinco anos, praticamente eliminado. Uma coisa modestíssima, quase um filete d'água, que se transformou num rio, podemos dizer, com certo exagero, caudaloso, com a chegada das águas da transposição. Então, eu verifiquei a importância extraordinária para todos os habitantes daquela região da presença mais robusta das águas da transposição. Agora, o eixo leste inaugurado, mais adiante, inaugurado, mais adiante em dezembro, o eixo norte, que vai alimentar estados do Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, os demais estados do Nordeste. Portanto, nós sempre tivemos, graças à ação muito pronta do Helder Barbalho, nós sempre estivemos muito atentos a esta questão da água. E lamentamos, naturalmente, que isto esteja ocorrendo, claro que em menores proporções, bem menores proporções, graças a Deus, aqui no Distrito Federal. Mas exigindo medidas urgentes, nós imediatamente as tomamos. E volto a dizer que esta afirmação do governador de que usará emergencialmente apenas as águas do Lago Paranoá, com outras tantas obras que ele está realizando, também é um fato auspicioso. Portanto, nós queremos salientar que o saneamento também é uma área prioritária do nosso programa de parceria de investimentos. Temos variados projetos para distribuição de água que estão com cronograma em dia. Aliás, todo o PPI tem seu programa em dia. Podemos examinar estes assuntos permanentemente, muitas e muitas vezes dependerá de uma participação, se for o caso, da iniciativa privada, de quem seja, mas isto é o governador que vai determinar. Mas o que se busca é melhorar, portanto, a eficiência de todos os investimentos públicos em matéria de água e de saneamento. Portanto, nós, neste momento, governador, com os pés no chão, sem nenhum populismo, nós trabalhamos pelo bem-estar de todos os brasileiros. E juntos, nós estamos recolocando o Brasil no caminho do desenvolvimento. E para esse desenvolvimento não pode faltar água. Por isso, a união, da União Federal com o Distrito Federal, é fundamental para esse episódio. O sucesso na sua administração e que tem água para todos. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de autorização do processo de licitação para a captação de água do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Durante o evento, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, confirmou a liberação de R$ 55 milhões para a captação emergencial de água no Distrito Federal, de modo a garantir a segurança hídrica da população. E o presidente Michel Temer destacou a importância tanto das ações de curto prazo do governo federal, como também de longo prazo para apoiar as necessidades dos estados e do Distrito Federal na área de abastecimento hídrico e saneamento básico. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto